Nós vamos assim agradecer ao poder superior que nos une em cada rincão, em cada local, onde cada um estiver, que possa se conectar, que possamos nos conectar ao Altíssimo, altíssimo, aurindo forças, clarecimento, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa ter um pouquinho mais de tranquilidade no nosso dia a dia, que nossos dias possam ser melhores, lembrando daquelas palavras de Jesus, a verdade vos libertará. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece, mais a gente se apropria das nossas emoções, dos nossos sentimentos, a gente se torna uma pessoa muito mais fortalecida, a despeito de tudo que aconteça, a despeito do sofrimento que porventura, nesse momento, cada um de nós estamos passando, mas na certeza de que Deus está sempre presente em nossos corações. Agradecendo a equipe amiga, os nossos mentores, sempre presente em nossas vidas, agradecendo esse espaço aqui que Deus nos permitiu para poder levar a palavra amiga, consolo. Nós, em reconhecimento, agradecendo pelo poder maior, pelo arquiteto do universo, nós dizemos... Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra, como em todo o teu universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos são ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja, amém. Bem legal esse vídeo, né? Coloque aqui nos comentários o que você achou, a sua opinião sobre o tema. Também não deixe de acompanhar o episódio completo. Aqui você acompanhou só um trecho do nosso podcast. O link está aqui na descrição do vídeo. Estamos ao vivo todas as quartas às 19h, no YouTube. Vem com a gente!